Dino, você não vai, se você assistir lá o vídeo do Total War, do Warhammer, você vai perceber que nada mudou, continua a mesma coisa, o Zang me carregando e eu vivendo. E aí, Pendulum, beleza? Cara, eu tive um insight quando a gente tava offline, eu tive um insight, eu tive uma visão que eu preciso ser mais agressivo que esses malucos aqui. Pra xingar a mãe deles agora. Eu vou falar que a mãe deles tá acordando. Mas o grande livro de grudas... Vou falar, vou falar. ... permanece full. E aí, Pendulum, beleza? Como estás? Bolo. João, obrigado pelo resub de 12 meses, velho. Aniversário. Aniversário. Mas vou ficar te devendo bolo, velho, porque tá frio. E eu não quis querer fazer bolo no frio. Mas então tem que cantar pelo menos parabéns pro cara, né? Ah, parabéns pra mim, né? Não, pra ele? Por te aguentar, cara? Por nossa, um ano de relação, velho. João, depois a gente marca ele jantar. Ah, boa. Deixa eu recrutar aqui umas unidades só pra gente ter. E aí... Emigoba, beleza? Macumba? Sucumba? Porra, eu escutei... Eu li Macumba. Escutei e não sei o que eu tô escutando. Tô escutando vozes lá além, pelo jeito. Porque eu não escutei nada, não. Eu tô devendo sorvete. Aqui a gente tá colocando um pouquinho, né? Vou colocar phishing nets aqui. E o Harry tá te devendo 4k? E... Ah, vocês sempre... Cara, esse teu chat aí é tudo corrupto. Tudo bando de corruptos safados. Ah, é meu conselho aqui, velho. Meu conselho não mentiria pra mim. O teu conselho tá passando a perna em você faz tempo, cara. Os nobres que aparecem com os candidatos e tal. Tudo bando aqui, ó. Esse teu... Nossa, eu não posso atacar ali em Neapolis ainda. Eu já tinha mexido aqui. Aqui eu tô fazendo siege, beleza. E aí, Levi, beleza? Pendulum, eu tô tranquilo. E você? Eu já perguntei se você tá bem, né? É papo de loucos daqui agora? Deixa eu ver. Você falou do conselho. Eu fiquei pensando o que... Quem que a gente pode colocar no conselho? Ah... Esse daqui ainda não podem upar. Beleza, acho que... O meu turno é esse mesmo. O jogo permitiu, permitiu. Ah, que rápido, hein? É... Tô evoluindo, cara. Tá praticando offline, né, velho? Entrou muita gente hoje no server. Eu vi, Levi. Aquela hora eu saí porque eu fui fazer janta pra mulher, né, cara? Tá praticando offline, né, velho? Certeza, velho. Oh, pior que eu tô, né? Pontinho aqui... Frota... Vamos descendo aqui... A rebelião finalmente pegou o salão ali, do... Império Romano. Nossa, eu esqueci dessa rebelião aqui em cima, velho. Que rebelião? Nossa, eu podia pegar ele. É. É, tem um exército minúsculo que chega ali. Quer dizer, não chega não. Nem marcha. Deixa ela pegar alguma coisa. Acho que Lugdunum não cai pra ele. Eu acho que não cai, sei lá. Eu acho que não cai, sei lá. Recruiting more ships. Recruiting more ships. Ops. Caolin tá prozinho de arco. Zang que se prepare. Pois é, o Zang que se prepare que eu vou... Quando a gente jogar Mordal de novo... Vai acontecer nada, eles tem escudos. Cara, os escudos eles são... Eles não dão proteção 100%. Vai dar 95%. Vai dar 95%. Bom, é só eu tirar muitas flechas em você. Aí eu faço o Teta de Dark Souls e começa a rolar. Você nunca vai acertar rolando. Verdade. Reputado. Pull refutado. Hum... Passar um recado pra mim? É. Não, Medina Live acabou de começar. Eu vou jogar outras coisas. Calme. Larga de migué. É, tão te cobrando meu dinheiro aqui, velho. Cara, eu... Devo, não nego. Pago se eu lembrar. Não, na moral, nem sei se eu tô devendo dinheiro pra você. Eu acho que eu não tô, não. Eu não lembro nem nada, não, velho. Esse teu povo aí tá... Você tem que ver teus conselheiros. Ele deve tá bêbado de Dromel. Sim. Sexta-feira. Nossa, nem me fale de Dromel que a mão começou a cremer já. Que isso? Tô viciado? Vamo? Vamo? Vamo aonde, velho? Manda o chucrudo se trouxe a mais. Falei pra você que eu ganhei o Dromel de um seguidor do canal. Você tinha comentado que você fez até a live meio bêbado. Isso. Aí eu já reservei mais 10 com ele. Caramba! Acontece, acontece. Será que viciou? Salve, Ron. Beleza? Uh, que belezinha essa aqui. 42, 44. 37, 42. De boa, Ron. E aí, preparado? Ô, Ron, eu queria falar contigo. Escolhe um jogo, já que você fez a Super Donate aí pro canal pra live de amanhã. Escolhe um joguinho pra gente jogar e o horário que você quer que eu jogue ele. Medino, quando eu for trocar de jogo eu aviso. Como eu acabei de começar a jogar, eu não vou trocar de jogo. Então eu não posso dizer que já vou jogar tudo isso aqui. Tem o roteiro. Mas Darkest Dungeon obviamente tá na lista que eu vou jogar. Velho, eu vejo... Eu tô trabalhando no PC, aí eu vejo só o Zang. Do nada, tarde assim, Darkest Dungeon abriu. Verdade. Tem print? Print, vários. Inúmeros. 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 Inúmeros prints. Acabei de ver que posso ter problema infantariatal. Moral de tarde, Influencer aqui. É, amanhã à noite eu já marquei com o Magmar que a gente vai jogar finalmente o Phasmophobia se a internet dele não cair. Se a internet dele não cair, ou se, sei lá, ele não tiver que levar a mãe pro Jiu-Jitsu. Será que vai rolar dessa vez? Ainda talvez ele fugiu. Pois é, não, mas ele falou que ele quer muito jogar. O cara correu foda da última vez. Caiu a luz do bairro inteiro dele. Mentira isso aí, né? Motorsport Manager, pior que eu não tenho, cara. Estou vindo te ajudar com um exército bem bosta aqui. Onde? Aqui em Neapolis. Se você precisar de minha ajuda. Nossa, eu não consigo passar dessa cidade. Pois é, uma cidade meio meh, né? Meio meme. Tá bom então, né mano. O Mateser eu deixei ali pra proteger dos Zuno, se eles atacarem. Uma caralhada de coisa sendo melhorada. E é isso aí. Vamos só ver se dá pra fazer algum comércio aqui. Comércio é bom, né? Sempre bem-vindo, né? Todo mundo me odeia. Eu não te odeio. Dos caras que eu posso ter comércio, no caso. Dos caras bons, né? Os caras bons te odeiam. Você tinha um comerciante de longa data com ele, né? Sim. Vou pensar. Então pense, Ron. Pense aí que... Dá uma olhadinha lá na minha extinque que eu tenho de jogo. Ei, Ninja. É... Civilization 6 eu acho que vai acabar... Vou acabar jogando também. Mas, ô Levi, se eu jogar Civilization 6 vai ser sozinho, cara. Se começar a colocar um monte de gente pra jogar junto, em duas horas não dá pra jogar. Não dá nem pra avançar. Ele tem canal no YouTube também, Medina. Você consegue encontrar lá na build a Twitch dele. É verdade. Eu tô com um canalzinho no YouTube. Ô, eu perdi um monte de... Eu perdi meu save do Stone Shard, cara. Eu tô muito triste. Muito tempo jogando? Não, mas era... Era o jogo que eu tava fazendo... Eu tava fazendo a série lá no YouTube. E por quê? Perdeu do nada? Não sei. Eu não tô mais colocando no Cloud. Faz tempo que eu não coloco Cloud, sabe? Aquele save do Cloud. E perdemos do Darkest Dungeon pro Cloud essa semana. Então... Eu não coloco já pra não perder. Acabei perdendo. Medina, muito obrigado aí pelo follow, velho. Seja bem-vindo. Sei que chegou do zangijão aí o mito do Total War, né? Olha lá, outra calúnia. Eu já vi os zangios em 5 horas no Darkest Dungeon. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque eu tava baixando as lives que eu tava tratando aqui hoje. Eu baixei uma live de 10 horas no Darkest Dungeon. Então 5 horas é mentira. O cara que é... A África tá criando um tratado de paz por cenzão, cara. Tá bem longe da gente. Eu não aceitei porque por cenzão é uma calúnia. Um absurdo. The Golden Torx. Dutch Chaos. Deixa eu só ver aqui. Que tal Portal 2? Portal 2 aí o horário que tu escolhe. Que horário que você vai ter disponível, Ron? Porque eu tô pensando em fazer isso aí pras próximas pessoas que donatarem e tal. Escolhi pelo menos um jogo da live, né? Acho que é da hora. Que exortiço na minha casa, Matheus? Tem nada aqui não, velho? Hum... Essa força precisa de um líder pra comandar. Porque o comandante dele foi embora. Morreu. Morreu. Foi pro além. Vou colocar assim, Frith. Eu já baixei todas já. Até o momento. Tá, vou colocar o cara de um líder, né? Que vai ganhar mais autoridade. Se bem que é o melhor Kanin, né? Tô possuído pelo Darkest Dungeon? Mentira, velho. É verdade, Cavus, tá? Você precisa ir pros Darkest Dungeon ou os Anonymous. Mentira, caluna isso aí, velho. Assassinado. O cara foi assassinado, velho. Oxe, por quem? Ah, já sei por quem. Aham, e era um dos melhores que eu tinha, velho. Sabe o negócio que eu fiquei muito puto nesse jogo quando eu joguei as primeiras vezes? Porque pra você derrotar o Atila de vez, você tem que derrotar ele três vezes em combate. Aí eu falei, pô, deve dar pra só assassinar ele com o Spee com o assassino, né? E deve contar igual. Só que o cara, ele não morre, velho. De jeito nenhum, com o assassino. Eu tava tipo três assassinos atacando ele e nunca morri. Ele canta a música do San Junior Imortal. Bem isso. Ah, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Essa minha tropa aqui, como é que tá a Palma? Não tem informação ainda. Vamos passar por aqui. Tá, a Palma foi pro saco aqui já, hein? Caraca, velho. Ali em Salona tava tendo aquela rebelião, né? Pegou a cidade. Aí agora tem os separatistas dos romanos cercando a rebelião que atacou o Ibero-Romano. É o quê? É, olha ali em Salona, ó. Calma aí que eu tô com o bagulho aberto aqui. Doideira. Deixa eu manter em siege. Ih, deu um bug aqui. Mantém blockade. Em Salona? Em Roma, você diz? Lá na direita da bota. Era uma cidade dos romanos. Aí teve a rebelião. A rebelião pegou. E agora tem os separatistas cercando a rebelião que cercou os romanos. Né? Política. Os separatistas lá em cima, ó. Já tão com cidade lá em cima pra direita, ó. É. Tá, eu acho que vou ter que bater nessa cidade aqui debaixo de... De Palma. Tá meio a meio. A Company of Heroes eu não jogaria, não. O Ifrit é a primeira... Primeira guerra é essa aí, né? Ou é a segunda? É a segunda guerra mundial. É, eu não acho legal. O Ifrit já viu eu... Eu... Eu tô tocando algumas vezes, hein? E você tem um barco de fogo grego, velho? Tenho. Aí é top. E... E eu que fiz um... Ah, acho que eu já falei. Eu tenho um clipe meu... Que sou eu me assustando comigo mesmo, cara. No meu clipe que eu tava me assustando, entendeu? Como assim, mano? É, é pra você ver. Eu tô... Eu entrei em outro nível de susto. Vou te passar quatro barquinhos. Cara, eu acendeu. Dei o presente pra você. Vamos desembarcar aqui no meio já? Ah, acho que dá pra desembarcar direto aqui, né? É, é isso que eu tô vendo aqui. Só que aqui eu não consigo... Eu consigo ir pelo outro canto. Você vai com esse canto aí, eu vou pelo outro? Pode ser. E aí, Christopher, beleza? Como é que você tá, velho? Faz tempo que eu não apareço aí. Não, a IA do Alien é um negócio que... Nasceu só nesse século. Não vai ter nada igual, tá ligado? Se você respirar na sua casa, o Alien aparece na sua janela, velho. Sim. Podemos? Bora. Tem que pegar esse catapulto ali, ó. YOLO! É um belê. Vamos, barujos! Nossa catapulta virou. A minha catapulta? Ready! Não, tô tomando aqui, ó. Ah, afundou. Nossa! Afundou um, já? Quase, quase, quase. Apaga o fogo. Ih, não tem pra mim de apagar o fogo. Esse barco fodeu, Helri. Help me. Help me. Esvirar dos arqueiros. Uff. Acertar uma pedra a fundo, hein. Ih, foi. Ih, nossa. 91. 91 aqui, Helri. Socorro. Cara, se você perder, você sabe que eu vou matar um general teu, né? Pô, Helri, são os dois que eu tô puto, vai atirando aqui, velho. Não quero saber de desculpa, eu quero resultado. Aquele aqui também, ó, tá sofrendo, velho. Não tem nada pra apagar o fogo. Fundou, ó. Nossa, que ela pulou na água. Não acredito que você já perdeu uma tropa minha, cara. Desculpa. Não acredito que você fez isso comigo, Zang. Porque esse general tá vivo. É, porque tá comigo, né? Olha lá, meu barco pegando fogo e eu pulando no barco desse. O Zang é desses, o Zang fez de propósito, pessoal. Aí o barco começa a afundar, os caras pulam de volta pra afundar, Ju. Você já tá pegando essa artilharia aí, Romano, né? Peguei as duas, vou deixar. Mas viu que o meu barco tava pegando fogo ali? Sim. As caras estavam brigando do inimigo, aí o barco começou a cair e eles pularam de volta pra cair junto com o barco. Oh, na verdade, eu tenho arqueiro, né? Que pode atirar neles ali. Ah, agora que pegou fogo, eles não fazem nada. A catapulta aqui. Esses dias tirando o que tá lá na terra, aí... Acho que o fogo também acerta, ó. Ah, mas eu vou desembarcar. Aproveita os projetos aí, pô. Tá na vantagem. Aí, afundei a catapulta. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, meu. Você tá em movimento, meu. O cara quebrou meu barco, meu. Cara, pare, pare imediatamente. Pare, 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 pare. Esse fogo grego aqui, ele não dispara? Então, parece que ele tá sem munição, porra. Então. Ah, ele tá disparando. Ó, atacou, atacou, atacou. É, que bizarro, não tem munição. Não lembrava o que tinha. Prontos, prontos e prontos. Warriors, prontos. Desembarquem, pessoas. Desembarquem. Desembarquem. Tá um trânsito aqui no porto. Caraca, seu barco bateu no meu aqui. Deu um pústico pra frente? Ah, na verdade, ele vem. Tô tentando tirar nosso general. Defenda ele. Não, general, não. General, não. General, general, não. Cancela, general. Aborta a missão. O barco tá muito louco ali atrás, né? Não sabe por onde tá indo. Sim. O general, eu mandei você não ir, general. Ele foi, né? Nossa, se ele foi, né? Ih, o do fogo também foi. Que porra é essa, velho? Tomara que morra os dois. Tomara que morra todo mundo, na verdade. Cara, o cara abandonou o barco do bagulho que ele não deveria abandonar, né? E aí, Golden, boa noite. O barco do inimigo que morra! O barco do inimigo que morra! Velho, eu vou perder aqui, na real. Ó meus arqueiros lá. Cara, depois que ele entra, não existe mais oportunidade de você... Você chegou a clicar na praia uma vez? Uma vez, sim. Aí, eles vão, meu irmão. Tá à vontade aí. Ai, seus jacu. Tomara que meu general morra também, então nem ele pra ele. Que isso, bicho. E esse barco dentro da praia aqui, velho? Cara, eu não sei o que tá acontecendo mais. Pegar uma sombrinha aqui na vela dele, já que tá na praia. Cheguei, galera! Eu não acho que vai dar muito bom, não, mas tô aqui. Prontos para a batalha! Arqueiro contra arqueiro aqui. É, mas fantasma ainda dá pra bater, não. Toma aí a prenda do mês? Que prenda do mês? Não entendi. Isso daqui que eu acabei de fazer foi a prenda do mês? Isso daqui que eu acabei de fazer foi a cagada do mês. Eles vão cagar por nós. Eles vão cagar por nós. Dei sub? Não. Isso é um maluco para esse... Não deu sub. Deu sub, Christopher? Não apareceu aqui por mim. O que aconteceu? Cara, muito obrigado pelos resub aí. Ele apareceu na tela? Valeu, eu não vi, cara. Eu tô muito focado nos terrores da guerra. Ah, tô perdendo tudo. Perdi todas as minhas tropas. Todas elas. Crapart, pronto! Prontos para a batalha! Tem um barco meu lá longe. Atira no general, mata o general. Cara, eu... Ele tá atacando ali nos arqueiros dele, ali, ó. Acertou muito bom, por sinal. Sim. Já era. Porra, fui com a minha frota pensando que ia dar boa. O OJ chegou a apagar. Fudeu o cara do fogo ter desembarcado. Se não dá pra pegar na praia aqui de boa, pelo lado deles. Então, cara. Eu não entendi o que eu fiz de merda. Vai morrer todo mundo. Eles estão perdendo a... 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 É, meu general correu, eu perdi a batalha. F, quer deitar de novo? Não. Caraca, é o cara decidido, né, velho? Não, os caras não merecem sobreviver, cara. Não merecem sobreviver, não, cara. É impossível. Você manda uma vez, ó. Esse barco aqui, eu mandei uma vez ele ir. Não tem nada no mundo que faça ele parar de ir. Os caras são... Ambiente... Não aceitou toda a decisão. Os Madon, eles vão até o final com essa decisão, velho. Game em tudo e todos, eu perdi. Pior que... Eu tenho minha catapulta aqui. Eu tenho como dar retreat? Tenho, né? Acho que tem. Eu vou botar a bandeirinha ali embaixo. Ela é withdrawal. Eu vou só matar essa meninidade antes. Eu acho que ela também não morre se você só dar end battle. Eu tenho ninguém pra perseguir ela. Conside defeat. Oh, não. Acontece, pessoal. Lutamos uma sova. O general chega a morrer? Não. Ele tá vivo. Tá vivaço. É, fuja. Fuja mesmo, cara. Porque você é um merda. Só tem uma coisa a dizer pra essa batalha aí, Aurim. Ok. Entendi. Deu ali? Não vi. Onde? Um círculo ali, ó. Palmas pra você. Não gostei. Ai, ai. Tá. Esta daqui... Ou junta as duas. Caralhos, palmas. Vamos em... Da encircle. É o meu exército que não funciona. Sim. Cara, por que esse meu exército aqui não tá andando? Que exército? Ah, porque ele tá em atitude de não andar, né? Aí ele não anda mesmo. Jogo, eu quero pegar você. Boa. É, tava em atitude fortificada. Ficado. Vou fazer um pouco de string de vendo... Vêmonos. Ah, nos vemos mais tarde? Olha o meu general. Você tá vendo ali a vida dele? Ele tava com sua vida já? Não. Caraca, velho. Assim, isso bem para eu vou pensar já que ele é a única que enfrentaria. Né? Até que faz sentido. Ele futancou todo mundo, né? É. Foi mais ou menos isso que entendi também. Imagina ele dando charge no meio de seis catapontas atirando. Sim. Exército mesmo. Grande exército mesmo. Eu nunca mais faço esse exército assim. Nunca mais. Em toda a minha vida. Do mundo. Todas as minhas vidas do mundo não fazem mais isso. Acredita? Acredito, pô. Isso daqui, hein? Rape Press. A comida só serve para uma? Para a região? Para a cidade ou para todas elas? A ordem pública é afetada pela região. Mas se tiver faltando, ele puxa ali da parte de cima. Tipo, se tiver negativo numa região, ele puxa do geral. Só que a ordem pública é afetada pra caramba. Entendi. Entendi. Tá. Eu tô upando só meus personagens aqui, ó. Tem um governador aqui Que a gente pode tentar Colocar algumas coisas nele Ô louco E aí, Cris Olá, Cris, presenteou o Deboer Valeu aí pela inscrição de presente Olha só que engraçado Essa mostrou que você deu de presente Mas a outra não mostrou que você Que você se inscreveu Uma alma por uma alma Uma alma por uma alma, exatamente Olha lá, Deboer, tá aí no chat? É pra tar, né? Se não tiver Eu vou tirar Brincadeira, não tem como Deboer ganhou uma inscrição Vou tirar, à toa Cara, esse cara daqui é comandante É, Deboer Conseguiu a inscrição aí Agora você pode participar aí Dos sorteios, né? Se tiver sorteio pra inscrito Você vai participar aí Nesse próximo mês, pelo menos Custo de recruta Mercenário Cara, você coloca esses Household nos personagens? Tem que colocar, né? Eu normalmente esqueço Mas quando eu lembro É Construção Aqui tem um bom lá Que dá public order Tá Agora eu passei Ô, valeu aí, Cris Valeu mesmo, cara Em português e Portugal Dizemos Vêmonos Vêmonos é até logo? Cara, deixa eu ver só Eu dei um alt tab aqui rapidinho Deixa eu só ver aqui Por que que não apareceu a inscrição? Ah, agora apareceu aqui, ó, Cris Agora apareceu que você se inscreveu Que loucura, velho Valeu mesmo, velho Obrigadão Eu cancela isso Aí Você é general, né? Alright LoL Governador vai pra Elder Snake Eye Governador também vem pra cá E cadê, beleza? Cadê KS, cadê KS, cadê KKS KS e KKS, na verdade Falamos depois Falamos depois Eu vi que você tá fazendo live, Cris De um jogo de Sniper, né? Você tá gostando daquele jogo lá? Aqui Fazer a forja Nossa, tô com mais 24 de ordem pública no lugar Menos o quê? Mais 24 de ordem pública Caramba, por que pararam de raidar você? É, bem isso Nem sei A minha aqui O que que tá tanto 19 só de construção Nossa, é muita coisa, né? Ah, eu posso liberar agora Heart Guard Ah Ah, o KD chegou Agitando, cara É bem fixe Como é que é o nome daquele jogo, Cris? É Sniper Frozen Warriors O que é o nome? Exatamente Heroic Cavalry Tá louco Cavalaria heroica? É O, o Saxo Enche tinha uma cavalaria boa, não tinha? Sim, a força deles aqui é a cavalaria Só que ainda assim não bate diferente com a do Zuno, né? Porque até chegar perto é 50 mil flash Agora eu vou liberar essa heroic cavalry Curioso Vamos fazer aqui o grande salão Aumentar taxa de pesquisa, inclusive Nossa, mas o alimento aqui vai Explodir, socorro To com isso, né? 56, vou aumentar aqui de Espera aí, como é que é? Settlement Cadê a função principal? Settlement Settlement Vai aumentar de 0 para 35 de consumo Esse aqui vai aumentar 50 vai para 85 Esse aqui vai aumentar de 15 Para 30 que vai dar 100 Ok, acho que eu tenho Acho que eu somei direito Com duas fazendas sendo feitas Está suave Sim, eu sei somar, talvez Boa Passei no fundamental Aqui Em Augusta tinha recurso E o Vanon Tem madeira Vai dar para o dinheiro de indústria Significa que eu comecei a fazer Esse Não, esse aqui é de comércio Ignorado Quem que ignorei Ignorei o Levi Ah, não O sorteio vai ser amanhã Ah, é verdade, né, Levi Eu estou prestando atenção Aqui no que eu estou fazendo Amanhã a gente vai fazer O sorteio de McKay Do Do Nossa, esqueci o nome do jogo Starve Together Don't Starve Together Não é isso aí, Levi A gente não conversou mesmo, né Eu vou fazer o sorteio Para todo mundo Que se inscrever nele Provavelmente vai ser só a noite As pessoas vão entrando no chat E vão Vão se inscrevendo, né Já que você está de boa Eu vou voltar com o exército Para melhorar ele Que está bem triste Estou vendo você Movimentando teu exército Azulzinho aqui Do Eleza de Noize Esse exército aí Está bem lixo O multiplayer do Don't Starve Sim, Chris É legal, né Ele é da hora Bem fixe Você já pode recrutar Também esse cara aqui Mas eu recruto Para o seu turno O Levi, sabe o que você pode pedir daí? Aí você pede em troca dinheiro, né O que você acha? No Don't Starve eu sou horrível Cara, não tem como ser ruim no Don't Starve, velho Ah, tem Chega um momento lá que tudo daiado, velho Vem 57 cachorros, vem os bifalos Tudo putado para te bater Uns bifalos? É Uns bifalos no seu extremamente puto Cara Não, tipo, o jogo é difícil em si Mas não tem como você ser ruim Tipo, uma pessoa não fala Ai, eu sou ruim no Don't Starve Eu só existo no jogo, sabe? Aí chega o inverno, falta comida Que nada cresce Beleza, Chris Pessoal da live, ó Quem quiser, apareceu lá na live do Chris Ele tá fazendo do Sniper Shadow Sniper Contacts Elite Warrior Uma coisa parecida Sniper Ghost Warrior Contacts Não, então Ih, crashou meu jogo Oxi Meu jogo simplesmente crashou Tinha crashado para você no turno do Império Romano Sim Vai, Império Romano, passa logo, passa logo, passa logo, passa logo, passa logo Ah, eles atacaram lá embaixo Ah, pelo menos não caiu Nossa Velho Eles tem Eu vou ter que lutar isso aqui, acredita? Aonde que eles atacaram? Lá o navio, lá embaixo Enemy Forces O navio Meio atinha, meio que saiu, sabe? Vou ter que lutar, porque senão eu vou perder tudo Nossa, é um cara? Ah, é dois São dois Torcer para o seu catapulto destacar uma mira afiada Dois tiros lá fora no barco Ah, eu vou te dar Vou te dar uma unidade Aquela com mais gente aqui, ó Brabo Deixa eu colocar esse cara aqui para a flecha de fogo Eu, de geral, mas infelizmente não falo muito estratégia nessa pegada Ah, é isso Comecei Só atirando o general catapulta, bola de fogo e abraço E aí, espera Ahn Vai lá, vai lá, acerta, acerta imediatamente Psh, água Eu vou atacar Eu tava querendo atacar o general antes, né? É melhor, né? Sim Vou atacar o general Tenta cercar esse cara aqui Então ele pra da esquerda Tenta cercar esse cara aqui Tente pra da esquerda Vamos atacar o cultural Calvado Vamos atirar o enemy Um arqueiro está sendo assustado. Atende-os de volta! Os meninos estão morrendo! Eles estão morrendo, me ajudem! Oh não! Oh não! Oh, oh, oh! Uff, acertou meu! Desculpa, foi sem querer. Nossa! Foi muito, muito, muito. A gaimota! Quase acertou a gaimota, estava passando. Quase acertou o inimigo ali, né? Acertou esse aí, já era. Salvou o general deles. Cara, eu não sei onde ele está aqui. Acho que aqui eu acertei ele. É o barco gigantesco. Ixi, rapaz, acertei nós. Não, 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 acertei. Pô, já estou morto aqui já, velho. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora vai. É, precisa acertar um pouco mais que isso. Eu vou ter tirado essas armas e estão fugindo! Agora foi, agora foi, agora foi. Agora foi, agora foi. Estou com a escritiva de apagar fogo. Está apagando. Acabou a unição. 24% É, eu fui de base, meu barco está no marco. É, não tem mais munição, acabou. 26%, 34% de fire. Um navio que é muito bom é um navio de aria, isso é maravilhoso. Dois tapas, afundou. Agora acertei, hein? Será? Boa, matei o reitinho aqui, tá bom. Ó, água. Nossa, não acredito que errou ali, velho. Cara, eles estão apagando o fogo, maldito sejam. O fogo grego morreu na última batalha lá, Matheus. Desbarcou na praia. É. O grego meio tonto, né? Foi de base. É, já era, velho. Corra, corra, imediatamente. Ou navegue. Eu acho que é de barco que você consegue repor munição enquanto eu estou. Não. A dos arqueiros, pelo menos. Não, por favor. Me largue. A gente até morreu já, Matheus. Não! Não! Solta o tolzinho. Fica brincando aí, ó. A gente fuga e atira. É isso que eu estou tentando fazer. Parece que até abalir em cima do barco, velho. Caralho! Nossa, demora muito tempo, cara. Pior que eles já estão com Fire Demand de 10% só. Vale mais a pena eu tacar pedra mesmo. O que você acha? Eu confio nas suas capacidades de artilheiro, vai lá. Se você achar melhor, será o que vai decidir a matar. Calma aí que eu estou brincando de cirurgia de cilindinha. Será que dá para recarregar? Eu estou com medo de apertar o botão de recarregar e... Eu acho que dá no barco pelo calendário. Speed, menos 75%. Eu acho que não dá, não? Ah, ele não fica parado igual do mod que tira 100%, mas fica lento. É só ficar correndo e deixar cada puta que ela é. Ah, vai atirar cada puta. Atenção, fora o tiro do Heurin. Vai nem mandar normal? Ia, mas eu falhei miseravelmente no palco. O barco tem defletado suas reservas armadas. Ah, velho, é difícil, mano. O que aconteceu? Tô aqui com câmera a meia, velho. Pegando shots de... O que aqui? O que é? O resto aqui, mano. Ah, Sobreventos. Zang, você quer ficar só rodeando com ele aqui? Pode ser, velho, eu tô aqui brincando de filmar enquanto isso Tá, eu vou passar pra você no próximo aqui, eu passo Você pode dar aquela zona com o shift também, dá vários círculos aí Só que daí se eu esquecer, porque eu tô no rapidinho Eu tô com muito medo de esquecer Eu vou disparar, ele tá indo lá pro cantinho já, Antônio, tá? Passar pra você aí Cara, eu tô com muito medo de ele vir pra cima de mim, na verdade Pode acontecer, a gente tá bem perto Só que se virar aqui, aí ele pega Calma aí, olha agora, hein Tô virando, calma aí que eu tô, tô, tô pegando A mira Barco burro, vira barco Tá acelerado aí, bicho Oi? Tá acelerado, não esquece Essa balista tá comendo a gente aqui, velho Cara, vira essa merda de barco, velho Pelo amor de Deus, vire, vire Não, não, eu odeio você Cara, que se acertar é God O que é que eu tô comendo a gente aqui, velho Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, por pouco, cara Nossa, quase, quase Nossa, cara, vou acelerar o tempo aqui, 3x Ixi, vai morrer Vai morrer o barquinho, vai pra vala Tem que ter uma balista ali, tá atirando Você viu que tem uma balista na frente do barco? Não, fica Tá molhando na frente do barco, tem uma balista que fica atirando É, aí azedou, hein Como é que você ganhou aquela batalha, então? Você tá até tirando a cidadinha Eu fiquei girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Ei, Mag, boa noite, sextou Sextou de ciranda, cirandinha Voltou de cirandar Calma que vai dar pro aperto Até fogo se for soltado, se for da velha Essa batalha Não sei quem tá pilotando esse barco ainda aqui, tem 10 pessoas E não tem só esse de remo Cara, eu não sei Foi, 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 foi Nossa Acertou os caras, eu acho, hein Vai dar uma barca O barco foi exposto com sua amunição Ah, velho, não Tenho, tenho sua avó, vou tentar pegar munição Acho que não dá, né Se disparar em linha reta aqui até o final, talvez Nossa, bandeirantes, eu achei Tem que ter segundos, velho Muito alto Imagina a batalha na avó contra os doors, cara Matando a avó no Warhammer, ela não dá certo a partir do momento que tem magia, né Ah, muito fraco Ah, desgraça de jogo Cara, eu acertei eles, mas não Ó, 46% Eu vou tentar pegar munição, né Você sabe que você vai morrer, né Sei, mas eu vou fazer isso pelo time Pela live? Pelo time, vambora Só pegar essa linha reta aqui, ó Só vai, cara Tá, 30 segundos, velho Uf, 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 uf 5, 4, 3, 2, 1, acelera Acelera a relâmpago marquinhos Tchau, vai, filho da puta Boa, boa, boa Deu, nossa, deu muito por pouco, cara Tem quantas pessoas nesse barco, hein Oito Os meninos estão em voação Não, não, não. Eles tão perdendo a fé, cara. Eles vão fugir. Não fala isso, velho. Eu sei o que eles fizeram agora, Helene. Eu vi, mas ele tá brilhando ali, ó. Tá vendo que eles tão brilhando? Tá, tá brilhando porque eles são brilhando. Você vai passar do meu lado, cara. Passa por mais longe, senão capaz eles... Qual que é o multitweet? Esse link aqui, ó. Calma aí. Nossa, eu tenho que pegar muito rápido. Eu tô mal longe, não consegui nem atirar, né? Calma. Vamos tacar uma nessa hora. Eu vou tentar pegar a munição de novo. Só pegar a linha reta aqui. Não, eu vou tentar pegar a munição de novo. Eu, que boa noite. Ixi, agora acho que não vai dar tempo não, hein? Acho que agora acertei. Nossa, é muito difícil acertar, velho. Eu acho que não vai dar tempo de pegar a munição. Dez segundos. Ixi, vai chegar antes. Oh, merda. Acertei, acertei, acertei. Sete, seis. Ah, não. Cinco, quatro, três, dois, um. Acelera, acelera. Remem, homens. Remem. Rema, 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 rema. Rema. Nossa, cara, pegou, vai pegar. Não vai nada, não. Acelera. Ah. Não. Valeu, falou, otário. Cara, essa artilharia... Não sei, velho. Eu acho que eu tô muito ruim aqui. Mano. Eles tem 73 ainda, velho. De força do barco? Uhum. Ah, não, dos de unidade. Tá com 46% do barco. É, ele tá com 46% dele. É, pior que eu só consigo tacar fogo aqui, de útil. Matar não é matar. E pior que nem tá dando dano de fogo. Tem oito arqueiros no mesmo. Oito arqueiros não faz muita coisa. Eu tô recuperando um monte de... Eu tô recuperando um monte de munição ali. Pra quando você passar, eu tentar acertar. Cara, isso daqui são três unidades. Eu tô pensando em abandonar isso daqui. Na verdade, eu devia ter pensado antes, né? Total orate, louvro. Exato. Só preciso de umas boas pedradas, Renan. Só isso que a gente precisa. Não fala com o artilheiro. A resolução dos homens está falhando. Eu realmente acho que eles estão tendo a me pegar até agora. Mas é. Erraram o humano. Botaram a culpa no outro, é estratégia, exatamente. E aí, Daniel, beleza? Valeu aí pelo follow, velho. Ih, acho que agora ele virou em você, hein? Não, eu tenho fé que ele não virou. Ele tá pegando em você ali, ó. Ele vai passar do ladinho. Ele não vai... Ele não vai pensar em me pegar. Ih, pegou. Não, 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 não. Eu não posso andar. Calma, 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 calma. Leroy! Ah, nem a pau, cara. É, velho. Eles leram o nosso pensamento, cara. Eles descobriram o seu plano maligno. Descobriram o nosso plano maligno do mal, velho. Ah, nada a ver, velho. Virou uma catapulta aí dessa parte aí. E aí, vamos lá. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Os meninos estão perdendo a fé, cara. Eles estão perdendo vida. Nossa, foi muito. Mais amunições. Eu acho que eu vejo vocês atingirem. Um crachá tá bom. E ainda sobreviveu um exército meu ali ainda. É, bicho. Acabou de afundar. Ele não tinha atualizado. Vai lá visitar o crack, hein. Sextou sem o Warhammer, né? Mas eu só acabei de começar a live, velho. Que isso, bicho. Assim, tudo bem que até acabar a sexta, que no caso é meia-noite, não vai ter Warhammer mesmo. Isso eu te garanto. Então. Pô, você sabe que o menino... O menino Atchal tá com 13 anos, né? É, então. Olha, pelo... Pela demora... Pela demora, eu acho que esses romanos estão... Estão pesados, hein? Ali na Espanha deve tá louco. Quem que tá atacando ali? Rebelião. Rebelião aumenta a cor? Ela é meio tonta. A rebelião é tonta, velho. Sem chute no saco, hein. Finalmente. Mas caiu a água ali, o cara caiu na água. Caiu. Joguei ele no... Cortei meu rosto com a minha unha. Caralho, velho. Como assim? A unha é de 5 metros, né? Ah, vamos com calma. Que eu tenho aqui... Aqui pra baixo, acho que a gente vai... Eu, pelo menos, eu vou... Devastar tudo. Que que esse negócio aqui é? Uma rebelião italiana ali em cima. Perto de Roma. Rebeleão italiana. Meter a fuga. Ah, nem a pau, velho. Meio a meio, cara. São romanos, né? Eu vou ter que lutar. Isso daqui é sacanagem. Ter que lutar. Isso daqui é sacanagem. Eu aí, jogando com o morto-vivo. Eu vou dar auto. E vou na defesinha. Aí tem coragem. Auto na defesinha. Vamos ver o que vai acontecer. Tem certeza disso, é, Yuri? Sim, senhor. Tá bom. Você salvou, Yuri? Salvei, óbvio. Eu só perdi um general por enquanto. Ih, rapaz. Na animação, você se fudeu. Deu empate. Só que eu me ferrei. Empate desse... Não, deu empate porque ninguém morreu. Não tem problema. O cara voltou com umas tropas ali. Isso acontece. Acontece nas melhores famílias. Já vou mandar recrutar mais aqui. É, o foda que ele recruta quatro unidades em um turno. Por aí. Rebelião, né? É. Mas acontece nas melhores famílias. Eu tô com esse exército. O que que tem aqui? Não tem visão, né? Você tá indo pra Tarinto? Eu tô jogando de Saxões, Ulfric. E o Harry tá jogando de Celtas. Os Ebydanias. Acho que é Ebydanias. Sim. Eu preciso reconstruir a cidade primeiro. Tá, mas vamos fazer isso aqui em cima. O que aqui eu ainda não fiz, ó. Na verdade, o Armor vai deixar. Auditório vai virar Food Consortium Squalor. Quanto é o Squalor aqui? Tá, menos um. Tá, eu vou destruir essa bagaça aqui. Ship Public Order. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Guard House. A gente pode trocar pra Shifting House. Dá mais ordem pública. Aqui. Trade the Pot. A gente pode ganhar mais dinheiros. Clay Pitch. Line Maker. Nossa, aqui o Esqueror tá horrível, cara. Em Roma? Não. Aqui na esquerdinha. Na cidade de Narbo e etc. Muita comida que a gente vai perder fazendo essa bagaça aqui. Ah, é que você não fez o poço ali, né? Aí não vai segurar mesmo, não. Tem o porto ali. Eu quero pegar a Viena pra fazer o poço ali. E resolver pra todo mundo, sabe? Eu sempre coloco dois poços em província. O povoado pequeno, se não vão construir nada especial, tem sempre um espaço guardado pro poço. Porque ele dá irrigação, né? E o saneamento. Aí eu posso estourar de Squalor. Isso está certo. Eu vou fazer aqui também. Eu tenho o Granary também, que é bom, né? Já vi um monte de séries desse jogo, mas o que eu nunca vi foi Atila liderando os Unos. Você diz alguém jogando com ele, ou ele aparecendo liderando os Unos? Porque ele começa a liderar os Unos no ano de 420. E Arthur, boa noite, tudo bem? Aqui eu já fiz, ali embaixo ele tá ainda lá. Esse Granary é bom, você perguntou, hein? É bom. É, muito bom, aham. Porque ele dá com medo também. Sim. Atila daqui a pouco vai começar a fazer vídeos pro YouTube? Sim, exato. 420 aparece aqui o evento. Atila, biólogo, pesquisador e líder dos Unos. Sim. Ele existe sem Ulf, que é no ano de 420 que ele assume. Ele nasce em 400, até apareceu o evento. Aí no ano de 420 que ele assume a facção. Eu tô fazendo aqui um exército novo, por isso que eu tô demorando um pouquinho mais, mas já tô terminando aqui, tá? Tranquilo. Eu vou fazer uns arqueiros aqui também. Eu vou fazer mais dois desses. Esses daqui, eles são ruim de armadura. Eu vou colocar esses Fian aqui, ó. Ah, eles têm pouco armor piercing, mas eles têm uma armadura melhor. Eu vou colocar mais desses lanceirinho aqui, ó. Biólogo pesquisador e saqueador. Seis turninhos parados aqui. Exato. Seis turninhos parados, o que você acha disso? Bastante, hein? Exército inteiro? Mas eu vou... É, eu tô fazendo o exército. Seis turnos, mais ou menos, pra ele ficar pronto. Vou deixar ele ali. Uma hora ele fica... Fica bom. O bom é que eu já gastei todo o dinheiro dele, sabe? Tipo, eu não tenho que depois ficar... Ficar vendo o que eu vou colocar nele, o que eu não vou colocar nele. De tropa, eu já coloquei tudo, já. Justo. Tá. Deixa eu ver o mapa aqui. Onde é que estão minhas tropas? Eu tenho uma tropa lá embaixo, tem duas aqui. Aqui. Opa. Eu tenho uma marinha aqui que eu tava pra... Pegar esses maluquinhos aqui, né? Que tão perdendo vida tonto. Dois turnos pra fazer. Pior que eu vou ter que contratar mais aqui, porque aqui tá meio me... Essa marinha de burdigala. Tem que colocar mais... Heavy. Mais dois turnos pra ela ficar pronta. E aí, Carlos Gamer Lin. Será que você tá tranquilo, velho? Vamos voltar com o meu exército de... De besta e catapulta. Eu tenho que diluir esse exército aqui logo. Respeitar o exército vesgo com o emoticon. O exército vesgo é muito ruim, cara. Construção, elf, fatiga pra pessoas... Ranged, moral, recruta, moral, mais dez pra... Beleza. Quando reforçar. Pra mim tá bom. E aí, Carlos, beleza? Nossa, tive... Lá em Ajax agora teve uma rebelião. É... O império... O meu império é movido a ódio... Matar... 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 Matar generais e rebeliões, né? Ô, Daniel... Esse multitweet, quando ele é derrubado assim... Você dá um F5 que ele... Que ele já volta. É normal, cara. Mas essa... Esse site multitweet é muito bom. Você pode colocar barra, qualquer coisa ali, ó. E vai embora. Colocando barra que você vai abrir um monte de tela ali. De live. E o bom dele é que ele tem ali em cima, né? As duas abinhas pra você poder colocar, por exemplo... O meu chat e o chat do Zang. Ele é bem da hora, cara. Manda salve pro meu amigo. O cu... Caraca, esse aí... É, ele... Ele tentou mandar o... O cu capeluda. Caraca, velho. Ele tentou mandar uma dessa. 2020, gente. 2021, né, cara? Pior ainda. É que desde que começou a pandemia, eu parei de contar o tempo. É verdade. Na verdade, esse ano não passou, né? Não, não. Eu não sei você, Zang, mas esse ano eu não envelheci, não, cara. Não contou, mas passou o aniversário e eu falei aqui... Mas, gente, por que vocês estão me dando parabéns? 3, 6, 7, 8... Melhorar aqui o porto de... Militar? Aluno 5 anos pra sempre. Sim, Carlos. Pra sempre, né? Eternamente 5 anos. Na verdade... Se a Tati tivesse acordado aqui... Eu já ia falar pra ela vir aqui e dar uma conversada contigo, velho. Ignorado Florever. Ignorado Florever. Eu ignoro, cara. Desculpa. Winter's Coming. Já pode se preparar que o inverno fica mais rigoroso. Ele desce até o deserto. Jogo horroroso da realidade. Qual? Esse daqui? Esse jogo aqui? Jogando Total War Hammer 2 com música de Roy 4. Daqui a pouco você pega aí o más. Que crime é esse que eu acabei de ouvir? Como assim, velho? É, cara. Roy 4 é brabíssimo. Jogo com a f... Fodendo aquele sonoro a boca, o cara põe aquele sonoro de Roy 4. Ah, não acredito nisso, né? Mas a de Roy 4 é muito boa também. Eu não acredito nisso, Eurin. O que que tá acontecendo com o seu chat, velho? O meu chat, ele é um... Eu sei lá, esse copy. Nossa. F. F, chat. Absurdo. As coisas que tem que ouvir. É, já que você ameaçou cancelar o copy. Então, por causa do meu chat, o que eu posso falar, né? Eu vou dar ban no Levi, né, cara? Absurdo. Obviamente que eu não vou largar um copy desses, né, Levi? Levi, me desculpa, velho. Você foi... Você tá fora, cara. Nada pessoal, só apenas negócios. Apenas negócios. Os marcomanos não tem nada de exército. Eu tô muito tentado a ir lá dar um oi. Só tem uma guarnição ali me impedindo. Os marcomans lá em cima. Marcomans, exatamente. É, nosso copy tá... Tá bem aqui até, cara. Isso aí, João. Cancela, mano. Eu só tô com muito medo, muito medo mesmo do... Do que tem ali na Península Ibérica. Eu tô com medo dos urnos falar assim, então. Acho que eu cansei, né? Vambora. Vambora. Parar com esse joguinho aqui. Vamos retirar aqui, então. Então é cancelado. Cara, se você se retirar... Se você se retirar, ele vai me poupar o trabalho de te banir, né? Democracia vive. Depois eu te dou uns chutes no mordal lá. Você vai ver só. Falou que te ameaçou ainda, Eurinho. Não, eu vou dar chute nele. Eu que tô ameaçando nele. Ah, tá tudo bem. Oh, hoje à tarde a gente jogou um pouco. Tava... Acho que tinha umas... Sei lá, umas sete pessoas, tudo de anãozinho. Tudo com anãozinho com panela. Matendo nos caras. Beleza. Muito bom, velho. A missão é matar Roma e depois se matar. Não tem como se matar, Alphic. Roma foi destruída, era um dos objetivos. O resto agora é destruir a facção do ocidente. Que tá com uma força que ainda na botinha da Itália e lá na Espanha. Só. Na Espanha, pelo jeito, os jutes tão apanhando lá, ó. Eles tão com três exércitos novos. E toda vez que vai ao turno deles, dá uma alagada absurda. Deixa eu colocar no mapa aqui. Tá, o cara quer acesso militar, os jutes. Pô, será que aceita o acesso militar deles? Bom, eles só tem escudo, por enquanto. Então, eu acho que não, porque eu tô com medo que eles venham, tipo, por esse lado, pra cá, sabe? Hoje, tem que tentar fazer exército lá de cima, pra passar por suas terras, pra chegar ali. Você consegue ver se eles têm exército lá em cima, fazendo um favor? Esse aliado deles, né? Ah, ele tem... Eu tô vendo dois exércitos deles lá em cima. É, tem um do líder da facção ali que tá sendo montado. Só. Mas tá cheio? Não, tá na metade. Será que o problema é que eles podem passar pra cima aqui, pra fugir, né? Eu não quero que eles fujam daqui. Então, recusou. Então, silêncio. Vai ficar, se tá preso. Eu não tenho culpa. Os caras andam pra baixo com as tropas com nada de exército. Cara, tem um exército deles aqui que não tem nada, velho. Ele foi pra baixo. Acho que ele foi o filho da mãe de Celta, velho. É a terceira ou a quarta vez que eles pedem acesso militar. Ai, ai, esses ônibus, cara, tornam um suspiro de alívio. Ainda bem que eu não sou toalhado. Ainda bem, né? Ainda bem que eu to ali com todas as cidades, de fronteira com eles. Toda vez que chega o último lá, a última facção, ela se chama Palmeiria, né? Sabe o que eu me lembro? Eu espero que não seja Palmeiras. Não. A Palmeirinha que fica fazendo vídeo de comida no YouTube. É, foi aqui que surgiu o nome dela. Foi, com certeza. Descendente. Cara, as pessoas tão matando todo mundo ali, velho. Toda vez. Tá, agora eu vou pegar esse exército maldito deles aqui. Não posso. Cara, eles recrutam muito exército, velho. Isso aqui não é possível, velho. Não é de Deus, não. A rebelião não é de Deus, meus, não. E essa visita dos Lugens aí nas suas terras? Qual delas? Em cima da rebelião ali. É, tem um na esquerda também, de Segust. Talvez eles estão me saqueando, na verdade. E aí, meu irmão, estamos fazendo Maratona Boba Esponja. Tá muito engraçado. Aí, vocês ainda não tem tempo assistindo, porque tem muito episódio. Sim, é isso que eu ia falar, cara. Os Unos estão com uma ameaça? Eles não estão em guerra comigo ainda, Ulf, mas a qualquer momento aí, pode ser que declarem. Os Unos Simpsons é uma ameaça, cara. A ameaça que eles fazem no momento é a minha renda. Essa aqui, não sei parar. E essa coisinha maravilhosa que eles têm aqui, ó. Largue on a gear. É praticamente uma catapulta que lança granada. Por exemplo, você vai recrutar isso? Cadê? Cara, 12 turnos pra vila se converter, velho. Você pegou a... Lineá, Apoli. Ah. Level 2, né? Sim. Tá. Autoridade, publica ordem, integridade. Acho que aqui eu vou atacar caralhos. Caralhos, dá pra dar um alto de novo. Brabíssimo. Vamos dar... Tenho bastante melee, né? Vamos... Agressivo. Olha o grupo do Watts. Dá até medo quando vocês falam pra eu abrir o grupo do Watts, cara. Nunca joga entre o Tauro e assiste o live do Hellring. Cara, é um vídeo que você fez, eu já assisto ali. Caralhos, eu vou começar a devastar todas essas coisas, eu acho, hein? O que você acha? Isso aqui é uma dano. É, mas é uma posição boa de manter. Com frota. Meio chato deles passarem aqui, né? Se você tiver uma frota aí, você vai ter visão do mar inteiro, né? Aí pra eles chegarem na botinha aí vai ser difícil. Você me convenceu. Foi tão difícil, né? Vixe, Matheus, eu não assisto o Flow faz tanto tempo, velho. Já perdeu a graça pra mim, já. Aqui. Depois que você tirou o Flow do Gaules, todos os outros perdem a graça. Nossa, eu não pego o bônus do maluco, não dá, não. Meu... O maluco. Retreat. Do meu outro... Do minha outra tropa ali. É que ela tá mal longe, pô. É, eu pensei que ela ia pegar. É que ele fez o risquinho. Tá, vamos esperar agora, né? Agora em Ajax, eu tenho mais um problema em Ajax, velho. É complicado isso, hein? Essa minha vida de problemas aqui. Acho todos nós, velho. Vocês aqui, o Narbo e a Elusa. A Elusa tá criando as coisas. Narbo, a gente pode construir alguma coisa aqui? Winner de Building. Aqui eu posso... Eu já tô fazendo Fishing Jets, né? Posso fazer artesão, posso fazer comida. Vou colocar comida aqui em Burdigato, né? Na vida. Acho que eu já andei com todo mundo. E é isso aí. Tá, ele não deixa eu passar o turno. Legal. Boa noite, Nickname. Ué, tá com outro... Tá com outro... Nickname? Nickname, exatamente. Muito obrigado. Dá uma bugadinha aqui. Deixa eu ver o vídeo do... Que mandaram lá no grupo. Opa. Robacha destruída. Oh, nascimento nobre. Boa. O que nasceu? Tá em cima de quem é quem, velho. Mano, tudo isso aqui é dessa... Meu Deus. Verdeira. Parideira. Ou seja, essa mulher do senhor de dinheiro aqui, velho. Tá louco, bicho. O Levi... O Levi tava jogando, deu alt-tab, provavelmente, pra ver a live. E o jogo continuou, né? Hum. Aí, do nada, tacaram uma bomba atômica nele no Warhammer 2. É, o Ixigarra. Normal. Nossa. O Ixigarra, se Moscou, é lá, pô. Bom nuclear. É. Hum... O que aconteceu contigo aí, Zang? Fala aí. É, o meu herdeiro, velho. Tá com... Atualmente, ele tem dois filhos bastardo. E quatro filhos legítimo. Caramba, é só ele ter filho até agora, hein? É um monstro, velho. Se eu pudesse colocar pica das galáxias o nome dele, mas não dá. Cara... O meu herdeiro é um bastardo. Como assim, velho? Sim. Aí, é triste demais. Por quê? Pô, você deixou um bastardo e tem ninguém pra sumir no lugar dele? Tem, tem um cara mais novo que também é bastardo. Aí, tá os... E só tenho filha, depois. É, eu tenho quatro filhos e... Eita. Quatro filhos e dois filhos. Fique com nós! É uma boa vida! Mano, eu tô com um exército muito bom pra me defender dos zunos, que dá até vontade de declarar guerra, né? É uma boa vida! A arma do cara parece que me acurte, né? Ai, ai. Eu tô vendo que você tá tunado aí de coisa. É, porque eu falei, os zunos, nunca que eu vou pegar coisa capa aberta. Eu já fiz isso uma vez, mas nunca mais. Olha lá, os bird guns ali em cima, tá vendo? Eles te atacaram no último live, lembra? É, eu lembro. E tá vendo onde é que eles tão indo, né? Não. Lá não tem o diamante, lá, ó. Ah, eles tão ali, foi mal tempo, né? Aqueles iam se machucar deles. Nem sei o que eles tão indo, deixa eu ver. Kuzunos. Uh! Quanto força 3, será que alguém aceita ser meu... Estado de tributo aqui, deixa eu ver. Nós temos necessidade de falar, eu tenho certeza. Mas nós também precisamos de comida, de fogo e de velho de mulheres. Da Inês, tu prender aqui rapidinho. Bem-vindo, Worthy. Ele aceita? Tô vendo se alguém aceita aqui. Bem-vindo, agora fala plenamente. Porque nós somos um povo honesto e valem honestidade em outros. Vem então, fala. O imperio vai considerar o que eu ouço, mas você deve falar sem desligar. É, infelizmente não. Seria engraçado. Acontece, Leviê. Acontece, velho. Você perdeu um pouco ainda. O Gal, você tá me saqueando aqui, velho. Gal? Ele tá saqueando falando G? 3? Não sei o que ele tá falando, mas ele tá aqui gritando. X? Deve ser alguma coisa disso aí. Ratos são fracos. Ah, não merece agora, né? Eu não tô assim de baixo isso aí, velho. Nossa, velho. Tem mais de que morrer. Cara, vocês não conhecem. Vocês têm que entrar na mente dos carinha. Rato é bom na ponta do lança-chama dos anais. Você tem que entrar na mente dos skavings. Não é um lugar muito bonito de você entrar. Negócio zumbi, pirata e bretônia. Bretônia é legal. É mesmo? Esse maluco que tá no mar aqui, ele deve estar muito... A vida dele deve estar muito baixinha, cara. Qual você tá falando? Do África aqui. Eu tô indo atrás dele, lá em cima. É, no próximo turno eu fico pronto com a minha... E eu tô montando uma frota lá do lado direito da bota, com seis catapultas. Pô, você sabe que o exército com seis catapultas não funciona, né? Ah, vai dar bom, você vai ver, olha aí. Confio plenamente nas capacidades daquele povo. Horses, você precisa de pike, mano. Faz o seguinte, eu vou recrutar mais o barquinho aqui embaixo. Tira... A música desse jogo é muito boa, né, cara? Relaxante. Sim. Eu tô vendo os Hunos saqueando... Olha, eles pegaram uma cidade ali. Os Hunos pegaram uma cidade? Vestido of Doom. E era tua, não era? Não. Ali é o nome do exército deles que tá acampado lá da minha cidade. Agora que eu dei Zoom. Agora que eu dei Zoom. Velho. Eu acho que eles tão pensando em alguma coisinha, hein? Deixa eu pensar, eu não vou conseguir nada. É só no pensamento. Eu vou até tirar as catapultas do meu general ali, porque saco mais, né? Já passamos por boas. Poxa vida, você é cara, hein, bicho? Tira mais um barco. Carlos, os malucos acamparam do teu ladinho, velho. Eles tão comprando recursos. Tô tendo desconto na breja aqui. E tá vindo mais o exército deles ali, ó, tá vendo? Sim, sim. Tá parado ali, na verdade. Eu não tenho tempo. Tá parado ali, não tem fim de finalizar. Seu ordem? Deixa esse barco aí sendo feito. Poderia tirar. Tira esse daqui. E aqui recruta os Pykems que eu cancelei. Você está pronto para fazer o seu emprego para a tribo? Bom, agora tá bonito. Tem um exército dos Hunos também que tá entrando aqui, lá em Augusta. Minhas cidades do meio do meu império aqui estão todas protegidas. Só tá forte as da fronteira. Em Augusta? Ah, sim. É que esse jogo é diferente do Warhammer, né? Que você... A guarnição é muito fraquinha, né? É. Você não tem como colocar, tipo, uma guarnição muito forte. É que a guarnição é focada no... No livro da cidade. Não é aquela construção separada igual no Warhammer. Uhum. É, tem algumas... Algumas construções que dão, né? No Império Romano tem. Uma que dá exclusivamente só muita guarnição. Que tinha naquela cidade que você atacou da bota lá, que estava cheio. Uhum. Mas avançaram um pouquinho ali, aquele exército que estava ao lado de Augusta. Eu vi. Será que eles vão pegar aqui uma cidade abandonada ali? Não deveriam. Acho que eles podem ter ido para os gauleses. Eles estão em guerra? Não sei. Pode estar. Só sei que nada sei. Não sei que nada 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 sei